Que as câmeras full frame são melhores do que as APS-C, você provavelmente já sabe bem, certo? Então se eu pegar, por exemplo, essa Canon R5 poderosa, full frame, de 45 megapixels, e colocar lado a lado com uma Canon 80D Crop Sensor de 24 megapixels, os resultados deveriam ser bastante óbvios, não é? A Canon R5 dando uma surra aqui na 80D, mas será mesmo? Hoje eu quero te mostrar aqui numa comparação real e principalmente pé no chão entre resoluções tão diferentes assim, pra gente ver se tem diferença mesmo e se tiver, qual é o tamanho dela na prática e em situações reais do dia a dia. Como sempre, te adianto que conteúdos como esse tipicamente costumam quebrar algumas corações por aí, então continue assistindo só se tiver coragem, combinado? Vamos que vamos então! A gente tá aqui agora com as duas máquinas lado a lado, cada uma no seu respectivo tripé aqui, e eu vou testar, né? Vou fazer esse teste usando a exata mesma lente, a 24-105 RF e a versão EF. Aqui na parte das configurações, sem segredos, vou começar trocando para o modo manual, depois vou cravar aqui uma velocidade de 1x160, f8 para mais nitidez, ISO 100 para mais qualidade, formato de foto RAW, obviamente. Por último, vou configurar um temporizador aqui de 2 segundos e agora vamos só conferir a nossa composição, o enquadramento, nada de muito elaborado, não é esse o foco de hoje. Vou só garantir que eu foque aqui na distância média, vou apertar lá, o temporizador começou e tá lá a foto. Beleza? Aqui agora na Canon R5, logo de cara a gente consegue ver, notar um ganho significativo no campo de visão, tá vendo? É a exata mesma lente, mas olha como aqui aparece muito menos do que aqui. Eu vou até fazer uma foto rápida aqui para você ver melhor agora aqui, ó. Olha só como um sensor maior te possibilita enxergar mais e fotografar muito, muito mais. Mas beleza, para eu chegar nesse mesmo enquadramento aqui, eu vou ter que então aproximar, dar um zoom aqui na lente, algo tipo isso, e depois eu vou tomar um pouco mais de cuidado para garantir que eu chegue no enquadramento mais próximo possível, acho que assim tá ótimo. Na parte técnica, as exatas mesmas configurações, 1x160, F8, ISO 100, RAW, já coloquei o timer aqui também, então é só eu capturar o foco aqui na distância média, apertar o gatilho e tá lá. Beleza, agora eu vou tentar fazer isso aqui mais algumas vezes, em outros lugares, talvez até mesmo à noite, com um ISO mais sensível, para a gente ter mais material ainda para analisar depois. Beleza, de volta aqui no estúdio, vamos tirar as fotos dos cartões aqui, mandar para o computador e examinar numa tela maior, né, ver a real, o tamanho da diferença entre as fotos de 24 megapixel da 80D e as de 45 da Canon R5. E como você viu aí, eu consegui fazer várias fotos também, então quem sabe vai ficar ainda mais fácil a gente analisar tudo aqui e tirar alguma conclusão depois, não é verdade? Mas antes disso, rapidamente, se você é novo por aqui, não me conhece ainda, caiu de paraquedas, muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou o Ricardo Polesso, fotógrafo, curador, autor best-seller, fundador da Academia de Fotografia, e eu tô por aqui semanalmente há mais de 10 anos se trazendo o melhor da fotografia, sem segredos, sem balelas e sem complicação, então chega mais, esta aqui é a sua casa. Vamos que vamos então, logo de cara, a gente pode ver aquela diferença monstra aqui no campo de visão, então, aquilo que eu te expliquei, um sensor maior, full, consegue registrar mais em comparação a um sensor recortado menor, não é? Sem novidades até aí, do mesmo jeito que seria numa tela de pintura, quanto maior o canvas, mais espaço você vai ter para pintar, é óbvio, né? Então, no primeiro olhar aqui, eu consigo ver logo de cara também que a foto na R5 está um pouquinho mais clara, o que também está consistente com o benefício de se ter um sensor maior e mais quantidade e tamanho de pixels também captando a luz lá no sensor. Uma mudança leve aqui na tonalidade, talvez mais aqui puxando para o verde na 80D e mais neutro aqui na R5. E para corrigir isso aqui na pós é muito simples, então zero problemas até esse ponto aqui. E de fato, aquilo que é impossível de ignorar, pula na cara essa quantidade extra de informação que a gente tem com um sensor maior. Então, vamos comparar aqui no detalhe mais de perto para ver se a gente nota uma diferença na questão da nitidez, detalhes, etc., entre as resoluções em si e não no tamanho do sensor. Então vamos lá, R5 na esquerda, 80D na direita, enquadramento muito parecido com aquele zoom que eu dei, mas é impossível, tem uma diferença aqui leve que eu acho que não vai influenciar muito aqui a nossa análise. Então puxando aqui o zoom para 100%, vamos tentar alinhar um pouquinho melhor aqui, rapidão, beleza? E aí, o que você acha? Está vendo alguma diferença gritante aqui? Vou te falar, viu? Está difícil, está difícil. Agora aqui talvez, nesse pinheiro e na oliveira ali, dá para ver um pouco mais de nitidez, é como se tivesse mais claridade aqui nas folhas, em comparação com a 80D. E aqui nas sombras, dá para ver com certeza que tem mais informações aqui no sensor full do que no crop. Mas o nosso objetivo aqui hoje não é comparar sensores, mas sim resoluções. Eu bem que poderia ter usado a mesma câmera, por exemplo, para fazer as duas fotos, mas na boa, eu preferi testar aqui uma situação mais real do dia a dia, duas câmeras diferentes, porque ninguém em sã consciência iria optar que fotografar de propósito com a metade da resolução disponível, né? A ideia principal aqui é que você veja na prática se faria sentido ou não para você investir uma fortuna numa câmera com muito mais megapixel ou não. Isso é uma coisa que ficou aqui me assombrando, né? Por muitos anos e quem sabe esteja passando agora na tua cabeça também. Bom, e você viu aí, né? Que olhando mais de perto, a gente consegue sim ver uma diferença considerável e inegável, mas não dá para negar também que hoje em dia com a IA, a gente pode fechar esse gap, essa lacuna, muito facilmente aprimorando a nitidez, tirando ruído ou até mesmo espichando essa foto para chegar num resultado muito parecido, apesar da resolução, nesse caso, ser menos que a metade. Bom, aqui na foto noturna, olhando mais uma vez de longe, a primeira coisa que salta aos olhos é a diferença no campo de visão enorme e dependendo aqui do tipo de foto que você faz, só isso aqui já muda o jogo por completo. Inclusive, essa foi uma das coisas que me fez querer investir aqui no sensor full depois de muitos anos de prática aqui fotografando com equipamentos mais simples, cropados e tudo mais. Então, de volta, né? A R5, a gente vê uma performance melhor aqui na captação da luz, por isso que está mais iluminado. Apesar das configurações serem exatamente as mesmas e ter sido os cliques na mesma hora, está lá 1x30, f7.1, ISO 8000, o que, de fato, não deveria fazer diferença nenhuma aqui na questão de comparar a resolução, mas eu quis variar só para sair aqui um pouco do ISO 100 que eu costumo sempre usar. Vamos lá, então, olhar mais de perto aqui as duas versões mais alinhadas com aquele zoom de volta aqui na R5. E, é, bom, aqui em 100% a gente consegue ver mais fácil a diferença. De novo, não necessariamente por causa das resoluções diferentes, mas sim pelas características dos sensores. Por isso que eu até pensei se eu colocava ou não esse exemplo aqui à noite, para não complicar as informações, mas o que eu fiz, as informações não, as comparações, a análise, e até por isso que eu optei começar pelo exemplo de dia, porque daquela forma lá a gente vai conseguir ver mais claramente aqui a questão da resolução e não tanto assim os pontos positivos e negativos de sensores diferentes. Bom, então é o seguinte, enquanto eu vou olhando aqui mais de perto agora, agora pensa comigo, será que se você tivesse aqui o dobro de resolução real direto no sensor, como nesse caso aqui da 80D e da R5, isso aí faria tanta diferença assim para você? O que você faria com esses outros 20 megapixels? Cada um sabe das suas necessidades, é claro, e se você tipicamente precisa cropar, recortar a sua foto, por exemplo, isso aqui pode influenciar aí muito a sua decisão, mas não dá para esquecer que as mídias sociais, por exemplo, vão automaticamente compactar qualquer coisa que você enviar lá acima de 2 megapixels, e a enorme maioria das impressões que se faz para quadros, revistas, livros, até outdoor, na verdade, geralmente é de 20 megapixels ou menos, ainda porque você costuma olhar essas impressões em formato maior de uma distância específica, então não tem porque ter tanta resolução assim para começo de conversa, né? Inclusive, tem muitas câmeras top de linha hoje em dia, profissionais, que estão saindo de fábrica com resoluções que muita gente pode torcer o nariz e dizer que é pouco, tipo a Canon R6 com 20 megapixels aqui na Mark I, e agora a Mark II nova com 24, a R3 que é mais top ainda, quando eu testei fiquei de queixo caído, mas elas têm apenas, entre aspas, 24 megapixels, a R1 que é o estado da arte atualmente, e tem também 24 megapixels, ou seja, entendido isso, vamos em frente aqui agora para o X da questão, aquele ponto principal que eu preciso garantir que você entenda, e entenda bem demais aqui hoje junto comigo, que é o seguinte, Mais resolução nem sempre é melhor ou significa mais qualidade de imagem nas suas fotos. Prova disso, por exemplo, é essa camerazinha aqui, que alega fotografar, me entregar fotos com 40 megapixels e de fato gera arquivos nessa resolução, mas na prática a qualidade da imagem, o resultado é péssimo, e qualquer outra câmera que eu tenho aqui de resolução inferior, fotografando até em 2 megapixels ou menos, me entregam fotos com qualidade exponencialmente melhores. E eu sei, concordo contigo, que esse exemplo aqui pode ser exagerado demais, dramático e até mesmo fora da realidade, concordo com você, o meu único objetivo aqui ao mencionar ele, foi para ilustrar muito bem esse ponto, e também ele me permite fazer uma outra colocação bastante importante, que é a seguinte, Quando você se informa sobre determinado equipamento, fotografando a determinada resolução, como por exemplo, essa camerazinha de brinquedo aqui, fotografando a 40 megapixels, eu aposto que na sua mente, não é essa a primeira figura que você vê sendo formada aí, até mesmo inconscientemente, você começa a visualizar resultados mais próximos desse nível de qualidade aí, não é verdade? Seria muita ingenuidade aqui e inocência do nosso lado também, é claro, acreditar que uma camerazinha dessas de brinquedo, algum dia seria capaz de produzir, entregar fotos para a gente, em um nível comparável com essas câmeras profissionais, que tipicamente custam dezenas de milhares de reais, ainda assim, quando você lê 40 megapixels na sua mente, no nível subconsciente, você começa a ter algumas expectativas se formando, e elas podem não se tornar realidade, assim como nesse caso aqui, né? Outra coisa muito importante que eu tenho que pegar e jogar na mesa aqui o quanto antes, inclusive, acho que estou atrasado já, porque ou você aí percebeu e soltou o verbo aqui nos comentários, ou com certeza alguém fez isso antes que você, que é o seguinte, sim, eu sei que eu escolhi comparar aqui hoje, resoluções diferentes em equipamentos completamente diferentes, de um lado nós temos uma mirrorless full frame, e do outro uma DSLR crop sensor, se eu tivesse escolhido aqui, câmeras de mesmo tamanho de sensor, categoria, porém resoluções diferentes, adivinha? É claro, que os resultados seriam drasticamente diferentes também, como por exemplo, uma comparação entre a Canon R5 e a R6, que também é full frame, mirrorless, e tem aí menos da metade da resolução que a R5, com apenas 20 megapixel. Veja, uma coisa é o tamanho do sensor aqui na sua câmera, e outra completamente diferente é a resolução, que basicamente é a quantidade de pixels distribuídos no sensor aqui da sua câmera. Ou seja, você pode sim ter um sensor menor com a mesma quantidade, ou mais pixels ainda do que um sensor full, como por exemplo, a Canon 80D de 24 megapixel, e a R6 de apenas 20. Mas, isso aí é papo para outro vídeo, um pouco mais complexo também, porque o meu objetivo hoje não é o de comparar sensor full com o sensor crop, ao invés, eu estou aqui para poder ver de perto aqui na prática, as diferenças reais entre resoluções diferentes, independentemente do sensor aqui em questão. se eu fosse ao invés falar sobre esse tipo de coisa, e comparar um sensor full com o sensor crop, e vice-versa, a nossa conversa, as variáveis seriam completamente diferentes, e eu teria, por exemplo, que falar sobre coisas tipo, o perfil de ruído diferente entre os sensores, já que um sensor maior, além da área física maior, vai ter também pixels maiores, o que vai resultar aqui, numa captura otimizada de luz, tanto no nível individual, pixel a pixel, quanto global no sensor inteiro, ou seja, sensores maiores vão tender a ganhar, quase toda vez de sensores menores, quando a luz ambiente for mais escassa. Além disso, diferenças no desfoque de fundo, o efeito bokeh, aqui ele costuma ser mais intenso, mais cremoso, como a gente fala, a fidelidade de cores, tonalidades, nota-se uma grande diferença também, no alcance dinâmico, onde na R5, por exemplo, eu posso mitigar muito melhor aqui, uma área que ficou super exposta, em comparação com uma foto da Canon 80D, onde eu tenho um alcance dinâmico, aquém do que eu tenho aqui na R5, além disso, questões práticas de armazenamento, backup, aqui a demanda por espaço, é muito maior, aqui é mais barato, mais simples, o que mais? Hardware para edição, para lidar com tanto megapixel, assim você vai ter que ter um computador especializado, um sistema preparado, para lidar com essa demanda toda aqui, e são vários outros itens, mas para resumir aqui, tem um outro, que eu acho que é bastante óbvio, mas eu vou falar ainda assim, que é o seguinte, geralmente, além aqui do sensor maior, e da resolução extra, esse tipo de câmera, costuma vir também, com uma outra leva de benefícios, e funções extras, porque elas custam caro para caramba, e geralmente são indicadas para uso profissional, por pessoas que têm uma exigência bem específica, e bem mais criteriosa também, como eu disse, se você quer uma conversa mais, nessas linhas técnicas, sobre esse assunto, ótimo, me conta aqui nos comentários, para eu saber, que eu posso tentar gravar algo no futuro, para você sobre essa questão aqui, e aproveite para me dizer também, nos comentários agora, o que você concluiu ao longo do vídeo, qual é a diferença entre 24 e 45 megapixels, na sua opinião, na sua realidade e estilo fotográfico, pode ser? Solta o verbo que eu vou ler, e quero continuar a conversa com você, e lembre-se, se você quiser entender mais, e aprender, como usar melhor a câmera, que você já tem atualmente, para fazer fotos em um outro nível, eu posso te ajudar na academia de fotografia, aqui dentro, eu já vi todos os tipos de alunos, fazendo fotos incríveis, de qualquer coisa, e com todos os tipos de equipamentos, câmeras full frame, crop sensor, portáteis, profissionais, amadoras, ou de entrada, afinal de contas, com as técnicas certas, qualquer pessoa, pode ter fotos, 10 vezes melhores, ou ainda mais, com o exato, mesmo equipamento, o que importa de verdade, é como você fotografa, e não com o que você fotografa, se você quiser dominar, aprender na prática, as mesmas técnicas, que eu ensinei, já para mais de 40 mil alunos, acesse agora, de fotografia, ponto com, ponto br, e vamos em frente, entre agora, com a minha garantia dupla, teste tudo gratuitamente, por 7 dias, e veja, com seus próprios olhos, se isso aí, é aquilo que você busca, ou não, eu fico por aqui, espero que esse vídeo, tenha sido útil para você, a gente se fala na próxima, até lá, forte abraço, se cuida, boas fotos, e tchau, tchau.